Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma flor linda, super prática, de tecido de cetim. Vou usar esses moldes aqui, ó, com 10 cm, com 8 e com 6 cm, tá bom? Mas antes da gente começar aqui nosso vídeo, gostaria de convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Pra receber as notificações, ó, vou usar aqui esse tecido de cetim, vou usar esses moldes e vou riscar aqui, ó, com a caneta e depois é só recortar. Ó, um de 10, um de 8, aproveitando bem o tecido pra não desperdiçar. E o de 6, ó. Tá vendo? Aqui passou um pouquinho, mas é só... Ajustar, assim. Então, agora eu vou recortar. Eu sempre retiro, assim, um pedaço pra facilitar aí na hora, pra você ver, tá? Ó, vou recortar aqui, ó. Não precisa ficar 100% em cima da linha, não, porque ainda vou selar. Recortei aqui. Agora, eu vou selar. Então, ó, recortei aqui, adiantei, vão ser 5, olha, 5 pétalas de cada tamanho, tá bom? Essa daqui tem 5 com 10 centímetros, 5 com 8 e 5 com 6. Agora, o próximo passo é montar as pétalas. Vou fazer assim, ó. Vou dobrar ao meio e dobro de novo. Pegar aqui um alfinete. Pra ir me auxiliando, ó. Dobro. Venho aqui, ó. Coloco. Venho aqui na reta. Ó, as pontinhas aqui sempre igual. Faço a mesma coisa com... Essa de 6 centímetros, tá? Que é o pedacinho menor. Venho aqui, ó, na reta. Tá vendo? Fica assim. Fazer mais um. Coloco bem certinho. Lado fosco pra dentro, tá vendo? Deixa aí um comentário, por favor, dizendo o que você achou. É muito importante. Seu comentário, seu like, tá bom? E venho aqui com essa. Tá vendo? Vai ficando. Olha só como que fica. Vou adiantar aqui e já volto. Só que o vídeo não ficar muito longo. Terminei aqui. De montar. Agora, vamos pra parte de alinhavar. Tá bom? Vou só ajeitar aqui, ó. E vou começar a alinhavar aqui, prendendo, ó, todas as pontinhas, ó. Não precisa apontar os pontinhos, não. Só acertar aqui, ó. Desço prendendo esse. Tá vendo? Assim. Retiro o alfinete. Olha como que fica. Tá bom? Só ir ajustando aqui, ó. Acertando as pontas. E alinhava. Esse primeiro aqui, você deixa ele sozinho. Depois você prende. Ó, sobe prendendo o outro. E depois, é só continuar. Até o finalzinho. É uma flor super fácil. Fazer. 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 Agora, eu vou franzir. Tá vendo? Aperto bem. Amarro aqui na parte de trás. Amarro aqui na parte de trás. Agora, é só ajeitar. Olha como que fica linda na flor. A parte de trás fica liso. Né? Aí, a parte da frente fica assim. Olha que linda. Eu vou pegar aqui nesse círculo de feltro. Ele tem três centímetros e meio. Tá bom? Já, já. Já falo pra você quanto centímetro essa flor fica. Vou usar a cola de silicone. Você pode usar a cola quente também. Vem aqui atrás. Apoio. Bem certinho. É só aguardar secar. Agora, eu acerto bem a florzinha. Do jeito que eu quero que ela fique. Vou pegar aqui um... Ó. Essa pérola tem 12 milímetros, tá? E vou colar ela aqui. Só ajustar aqui. Vou passar cola de silicone também. Ó. E vou colar aqui, ó. Fica um buraquinho. Mas, como essa meia pérola é grande. Tapa todos os buraquinhos, ó. Tá vendo? Ficou linda. Eu amei. E você também pode costurar. Porque ela tem um furinho aqui pra costurar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu comentário dizendo o que você achou. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu comentário também. É muito importante, tá bom? E é isso aí. Um grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.